Eu estava errada com o meu corpo. Eu comecei a sentir sintomas, mas eu acho que eu vou morrer. Eu não quero te passar, eu passo o meu corpo, por favor, não quero... Não! Você acha que você vai morrer o dia inteiro? Não! Eu não pedi para o dia inteiro, eu não ia... Não tem isso. Parece que está ficando louca. E o medo da loucura é assustador, o medo de você perder você. Fica tranquila. O medo que vier, eu não tenho. Eu vou ficar 24 horas por dia com você, eu quero ver se não controla isso. É o meu coração batendo por você.